Você vai conhecer agora a história de Nelson Lauxin. É um homem vitorioso na tecnologia agrícola. A primeira plantadeira que ele fez era de madeira. Ele é o proprietário da Vence Tudo. Pessoal que estão me ouvindo e vocês também, uma satisfação muito grande nesse momento poder falar. Eu já estive há muitos anos uma vez aqui, mas de participar da campeira aí é a primeira vez. Porque a gente tem a indústria e tem os cunhados Lírio e Anildo, mas o Sérgio, o pessoal que veio de lá e os imigrantes lá, o pessoal que migraram de Colorado para cá, de Birubá, então praticamente a gente perdeu muitos amigos e clientes de lá. Mas vieram aqui e a gente estava indo encontrar eles novamente. Agora o senhor é o fundador de uma empresa de sucesso. Como que o senhor se sente hoje vendo aí tanto do seu trabalho no Brasil inteiro sendo utilizado na agricultura? É, a gente assim quase não tem palavras, né? Porque quando eu comecei para trabalhar para mim, eu trabalhei seis anos de empregado em granja. Você criou numa lavoura onde tinha, nós eram 12 irmãos, e daí não tinha lugar para todos, assim, para continuar. Daí quando eu tinha a idade, voltava o quartelo. Daí podia ir trabalhar de empregado. E eu trabalhei seis anos de empregado, depois comprei uma carpintaria, eu e o irmão meu. Mas comecei bem sozinho, solteiro. Eu já tinha uma namorada. Inclusive com quem eu terminei casando depois, que é irmã do Anil, do Lírio, da Marlene, da Maria, que é um motivo também de me trazer aqui, né? E eu pensava assim, se um dia arrumar casamento, casar, provavelmente tenha o suficiente para viver, porque eu trabalhava muito quando eu trabalhava empregado, né? E foi bem sucedido, né? Hoje tem uma indústria que trabalha em torno de 500 funcionários, às vezes mais, às vezes menos. É em torno disso, né? E a gente com isso se sente muito bem, né? E hoje a tecnologia, porque o senhor, como estava dizendo, né? Quando começava, trabalhava lá na granja e tudo, com certeza tudo era muito rústico. E hoje nós temos uma tecnologia muito avançada, agricultura de precisão. Na sua opinião, a agricultura hoje, essa tecnologia faz a diferença nos resultados e é o que proporciona essa grandeza da nossa agricultura. Ah, isso com certeza faz. Porque eu, quando eu comecei em 64, com a carpintaria era só... Carpintaria, você diz que é coisa para equipamento para trabalhar com gado, com boi. Boi animal, né? Então eu fazia carroças, jardineira, né? E aberturas, móveis. Depois eu comecei com as plantadeirinhas. A primeira que levou a marca, vence tudo, era uma plantadeira toda de madeira. Só a ferragem era... As rodas eram de ferro. O ferreiro fazia a ferragem. E a mesma plantadeira que usava para plantar, usava para capinar. Tirava as rodinhas laterais, e daí usava uma enxadinha mais larga e capinava. Então, por que vence tudo? Porque vence na planta, na limpa e no rendimento da sua colheita. Era um slogan. Seja você também um vencedor, adquirindo a sua, vence tudo. E aí decolou, né? Em 65. Então eu comecei em 64, 65, foi feita essa plantadeira já para puxar com os tratorzinhos. Naquela época, o trator era Marci Ferguson importado, florzinho, aquele de cor de cinza, importado também, né? Então era uma coisa, assim, muito importante. E eu nunca imaginava que chegava até aqui, né? Agora, eu sempre fui empreendedor. Eu nunca fui... Nossa empreendedora, depois que os filhos vieram e começaram a ajudar a trabalhar, a gente nunca usava muito copiar. A gente criava. E é mais fácil copiar do que criar, né? Mas a gente que tem esse dom da natureza, eu estudei, passei o terceiro ano, né? Terceiro livro. E o resto, o dom de Deus que me levou a isso, né? E a gente foi também articulador de primeiras, mais profundo, do plantio direto, né? Então, às vezes, tudo está tendo uma parte muito importante na ecologia do país, né? Conservação das terras. E agora, com o plantio de precisão, né? Uma coisa que veio ao encontro. Muitas vezes, a terra nas ladeiras é mais ruim. A gente ia lá e jogava. Além da fábrica, sempre tínhamos lavoura. A gente jogava uma cobertura de adubo, ureia, fosfato, mesmo mais cloreto, né? E a gente viu da necessidade. Quando se ouviu falar em outros países, que já havia o tal de plantio de precisão, era estranho, né? Mas a gente pensou assim, mas se existe o jeito, vamos chegar lá. Hoje, nós temos uma plantadeira para o plantio de precisão, que está aqui para ver, né? Está aí para ver, já tem o equipamento aqui no chassis dela, justamente, que monitora. Tu tira a análise das terras, né? E coloca aquele CD, aquele DVDzinho, no computador da plantadeira. Da maneira que vai andando, ela vai monitorando. mais ou menos o cloreto, o fosfato. E a própria semente também pode ser feita, né? Então, a evolução, hoje, se é para eu dizer, qual é o próximo passo, não sei. Mas os desafios estão aí, o mundo está deixando tudo para ir para o homem, descobrir, fazer, criar. E, ao invés de tudo, é sempre o empreendedor que está no primeiro passo à frente. Então, na venda da plataforma, nós somos líderes em mercado no país, né? Já há 11 anos consecutivos, desde que comecemos a fabricar. E a plantadeira, a gente está batendo sempre de frente, muito bonito. E onde a gente vende, uma vez, vende sempre, né? E aí, e aí, Obrigado.